Olá, Rudley! Eu fico animado para que vocês estejam bem aí na Rudley Soccer Academy. Fico muito feliz de poder fazer parte deste projeto. Um lugar fantástico para que vocês possam melhorar a sua habilidade, os treinadores fantásticos. E eu espero que vocês estejam bem. Espero também poder no próximo ano estar com vocês aí. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até já! Amém! 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 Amém!